Se você tá cansada de tomar aquele shake de whey ou não suporta o whey puro com água que meus pacientes falam que ficou parecendo água suja, que horror! Fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar 5 receitas deliciosas que vão te ajudar a matar a vontade de doce com opções proteicas incorporando o whey protein de outras formas que você nunca comeu antes. Gente, eu adoro o whey protein! Já tem vídeo aqui no canal falando sobre os benefícios, indicações de uso, diferença entre os tipos de whey protein mas o whey nada mais é do que a proteína do soro do leite. Ou seja, eles transformam o soro que sai da produção do queijo em um pó super concentrado em proteína. Essa introdução ficou bem estranha, né? Falar de whey protein que é doce e queijo que é salgado. Mas o que eu tô querendo dizer é que ele é um alimento, não necessariamente um suplemento. É uma proteína como outra qualquer. Então não precisa ter medo de consumir whey protein. Ele não é só pra quem tá malhando. Claro que o ideal é você consultar uma nutricionista pra ela te orientar melhor. Mas já fica aqui essa dica. Então vamos lá às receitinhas deliciosas. Vou começar com duas que são super, mega ou ultra simples mas que já mudam completamente a forma tradicional de consumir whey. A primeira é uma caldinha de whey protein. Mas tem sim um whey gostoso. Se não for bom, realmente a caldinha também não vai ficar gostosa. Então escolhe um sabor que você realmente gosta. Aqui na descrição eu deixei algumas alternativas que eu gosto bastante e que eu vou usar aqui no vídeo. Então você vai basicamente pegar a quantidade de proteína que tá dentro do seu cardápio ou a quantidade que você quiser. Normalmente eu boto uma, duas colheres de sopa. Que dão mais ou menos uns 15 graminhos. E você vai colocar alguma opção de líquido. Pode ser água, pode ser o leite de coco e pode ser o óleo de coco. E você vai tentar colocar bem aos pouquinhos pra ficar na consistência que você quer. Tem que ficar na consistência de caldinha. Então presta atenção nisso. Vai misturando até chegar a uma consistência de calda. E aí é só você colocar por cima da sua fruta de preferência. Pode ser morango, banana, kiwi, fica uma delícia. E você também pode caprichar nos sabores. Pode usar de chocolate, morango, cookies. Enfim, tem uma infinidade de opções no mercado. A outra receita simples é um todinho. Mas calma, não me mata porque eu disse no começo do vídeo que isso é diferente dos shakes que já são umas receitas básicas. Mas eu ainda recebo, gente, no consultório que nunca experimentou isso e que não sabe que essa combinação muda completamente o sabor do whey. É simplesmente água de coco e whey protein. Parece um pouquinho estranho, mas eu juro que fica muito bom. Você vai colocar 200 ml de água de coco e um scoop inteiro de whey protein. Normalmente eu indico de chocolate porque realmente fica com gosto de todinho. Mas você pode usar o sabor que você preferir. E esse todinho de proteico é muito legal porque você pode usar pra colocar no saquinho de sacolé e congelar ou na forminha de picolé. Fica muito gostoso. Agora vamos pras receitinhas um pouquinho mais elaboradas, mas super fáceis também. A terceira receita é o cookie de whey. Os ingredientes são 1 ovo, 1 xícara de pasta de amendoim, 1 scoop de whey protein de chocolate, 1 colher de chá de fermento e chocolate 70% picado. Aqui eu vou usar o nips de cacau, que é bem crocante e também tem gostinho de chocolate. Eu não costumo colocar adoçante porque pro meu paladar o whey protein já é bem doce. Mas se você quiser, pode adicionar 2 colheres de sopa de algum adoçante culinário natural. É só colocar tudo no pote, mexer com o garfo meio e amassar depois no formato de cookie. Coloca os pedacinhos de chocolate ou nips por cima e assa no forno por 15 minutos a 180 graus. A quarta receita é uma que eu adoro porque lembra super a infância. Maria Molha de Whey. Você vai colocar 1 colher de sopa de leite de coco, normal, aquele que você compra no mercado, com um pouquinho de água, cerca de 2 colheres de sopa e vai adicionar um papote inteiro de gelatina incolor pra ela hidratar durante uns 30 segundos. Enquanto isso, no liquidificador, você vai bater 200 ml de leite de coco com 2 scoops de whey protein e adoçante. Enquanto o líquido estiver batendo, esquenta a misturinha da gelatina no microondas durante 30 segundinhos. Com o liquidificador ligado, você vai adicionar a gelatina depois de aquecida pra bater junto com a mistura do leite de coco. Coloque a mistura em forminhas de gelo de silicone pra facilitar e desenformar e leva pra geladeira por pelo menos 2 horas. Mas você também pode levar pra congelador se você quiser que seja mais rápido. Só fica de olho pra não congelar. Retire da geladeira, desenforme e finalize passando no coco ralado. A última receita, e não menos importante, é uma que pode ser tanto panqueca quanto bolinho. Só muda a forma de preparo. Mas os ingredientes são os mesmos. O whey em várias receitas pode dar uma consistência parecida com a da farinha. Então é ótimo, porque fica proteico e low carb ao mesmo tempo. Nessa receitinha, você vai usar 1 ovo, 15 gramas de whey protein, que é mais ou menos meio scoop. Pode ser de baunilha, morango, qualquer sabor. Eu vou usar o de baunilha. 1 colher de sopa de água, 1 colher de sopa de cacau em pó, pra dar mais sabor de chocolate. 1 colher de sopa de óleo de coco, mas pode ser qualquer gordura boa. Azeite ou óleo de gergelim. E eu juro, não fica com gosto na massa. Pode usar sem medo. 1 colher de sopa de farinha de amêndoa, que dá bastante saciedade também a low carb. E pode adicionar também um adoçante natural. Eu vou usar aqui o xilitol. Você pode fazer na frigideira antiaderente untada, pra fazer a panqueca, ou na airfryer no micro-ondas, pra fazer tipo um bolinho cupcake. Se você fizer a panqueca, é só deixar em fogo baixo, e virar quando ela já estiver mais consistente. E aí, você já conhecia alguma dessas receitas? Experimentou alguma delas? Então, comenta aqui pra mim. Não esquece daquele like no vídeo. Se inscreve no canal, e me segue no Instagram. Fica aqui comigo pra mais vídeos, e até a próxima. E outras formas que você nunca comeu. Antes. Antes. Só fica de olho pra não congelar. Foi o que aconteceu comigo. Fica aqui. Não, não, não.